Bom dia, boa tarde, boa noite, boa entregada, galera. Com vocês, mais uma vez, o professor Douglas Canário, o passarinho mais famoso do Brasil. Passarinho, o que você vai falar comigo agora? Vou continuar com vocês em atos administrativos. Nossa, Canário, é até grande demais. Muito, muito grande. Ainda falando sobre os elementos dos atos, beleza? Na última aula, nós falamos a aula 5 de elementos dos atos. E agora eu dou continuidade. Lembrando que nós já falamos, Canário, dos elementos. E agora entra a parte 6 dela. E eu trouxe para vocês. Mais uma vez, eu deixo aqui minhas redes sociais. Arroba Professor Canário, tudo junto. Só isso, pode me seguir lá nas redes sociais. Canário, eu trouxe para vocês os elementos. Os elementos, também chamados de requisitos dos atos, são competência, lembra? Finalidade, forma, motivo e objeto. Nós já falamos de competência, nós já falamos de finalidade. E agora eu começo a trabalhar com vocês a sua forma. Show de bola. Canário, o que é forma? Forma é a maneira que eu vou praticar um ato. Vamos lá. Eu vou ler a definição de forma contigo. E a gente vai bater com bastante calma. Forma é o meio de esterilização do ato. Todo ato administrativo requer forma para sua validade. Caso contrário, será o mesmo tido como nulo. Vamos lá. Respirei. Essa forma, Canário, essa situação sonhada de forma, é a maneira que eu vou fazer. Como assim? Quando a doutrina diz que é o meio de esterilização, é a maneira que eu vou praticar. Só isso. Não entendi. Vem cá. Muito simples. Se é a maneira que eu vou praticar, é como eu vou fazer aquele ato. E como eu faço um ato. Vamos lá. Como é de regra, gente? É a maneira que eu vou fazer. Vamos lá. Eu vou fazer um bolo. Um bolo. Show. Eu gosto muito de cuca. Cuca. Como muita cuca quando eu vou para Porto Alegre. Galera, sabe que eu faço um trabalho forte lá também? Eu gosto daquela terra. Na verdade, faço no Brasil todo, né? Então, uma hora eu vou falar de Recife, outra hora eu vou falar de Porto Alegre, outra hora eu vou falar de São Paulo, outra hora eu vou falar de BH. Canário, eu gosto de muito. Eu viajo de tudo. Enfim, é muito legal. É muito legal. Eu amo o que eu faço. Mas aí, Canário, é que para fazer um bolo eu não tenho que seguir uma receita. Naquela receita não tem a maneira como eu vou fazer aquele bolo. Então, naquela receita tem a sua forma. Ou seja, a forma é a maneira que eu vou praticar. Só isso. E a forma, como via de regra, como via de regra que eu vou praticar um ato, será praticado como via de regra de forma o quê, Canário? De forma escrita. Ou seja, Canário, eu vou escrever aquele ato. Esta é a regra. Só que, Canário, todos os atos consigo fazer de forma escrita. Claro que não. Então, no direito, você aprende a regra para cair o quê, Canário? Para cair a exceção. E aí surgem as exceções. Canário, quais são as exceções? Eu vou colocar aqui para a gente três. Você pode trabalhar duas ou até mais um pouquinho. Mas eu vou trabalhar três. Vamos lá. Como assim? Conforme a maneira, Canário, é como eu vou praticar aquele ato. Então, como via de regra, eu vou escrever, vou levar um papel, vou ter publicações, enfim. Essa é a regra. Só que tem alguns atos que eu não consigo. Dá um exemplo? Claro que eu dou. Imagina, Canário, lembra do pivete maratonista que eu falei contigo lá de trás? Na Presidente Vargas, aquele pivete que já tem 18 anos, pronto. Ele sai correndo com o telefone de alguém que ele catou na mão. Que maneiro. Quando ele sai correndo com aquele telefone, Canário, que o policial pega aquele moleque. O policial pega um papel e escreve, você está preso. E bota para o moleque ler. Não. Aí o moleque fala, eu não sei ler em tanto assalto. Claro que não. Ou seja, ele fala. Quando ele fala, ele exerce aquele ato de forma verbal. Ou seja, Canário, por que verbal? Porque a voz do agente que praticou, o famoso perdeu menor, senta na mão. Beleza? Senta na mão e se é preso. Ou seja, naquele momento que ele fala, é o ato praticado da voz de prisão, por exemplo. Quando ele realiza aquela voz de prisão, é um ato verbal. Está comigo? Então, mudei. Agora você está dirigindo isso aqui só para quem é de capital. Tipo, propaganda, né? Se a propaganda dá sentido, não podia não. Mas, olha, já foi. Você está o quê, Canário? Você está dirigindo no seu agarrafamento. Canário, é assim que funciona. Você está dirigindo e engarrafou. Não sei se aconteceu isso já contigo alguma vez. Assim que engarrafa, filho, não é do nada. Do nada surge uma ambulância. E ela começa. Ou seja, naquele momento que surge aquela ambulância, Canário, do nada. Eu te pergunto. Você pode até não saber o que significa. Mas você tem certeza que tem que sair da frente. Se você tem certeza que tem que sair da frente, é que o Estado está falando contigo. Só que eu não tenho uma voz de alguém falando contigo, não. Mas tem um som que o Estado emitiu e que você sabe que cada grito que ele faz, uu, 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 é o quê? Sai da frente em nome de Jesus. Ou seja, tu tem que sair. Porque aquele ato é um ato praticado de forma o quê, Canário? De forma sonora. Então, o som emitido pelo Estado fez com que você saísse da frente. Então, o Estado praticou atos ali, sim. Está comigo até aqui? Maneiro. Bateu a sirene, falou, pediu para você sair da frente. Ué, Canário, mas a voz também é um som. Eu sei. Fica calmo que eu vou te explicar isso. Já, já. Tem mais? Tem. Você está dirigindo, feliz e contente. Daqui a pouco você vê uma pessoa fazendo assim, que lindo. Com cone, bonito, legal. Tudo sinalizado certinho. O indivíduo fez assim para você. E fez assim. Um policial. Naquele momento, você pode ou deve parar o carro? Eu devo. Mas ele está falando contigo? Não, Canário. Não tem voz de ninguém. Você me escutou algum som? Não. Ou seja, mas você viu e sabe que tem que parar assim? Porque aquele ato é um ato chamado de ato visual. Ou seja, você está vendo aqueles dez estudos do agente? Se você está vendo, logo você deve obedecer. Maneiro. Só presta muita atenção. Aqui são três exceções que eu coloquei. Claro que existe uma discussão sobre os pictográficos, que eu não preciso entrar não, que quem entende é a Maria. Por que eu preciso saber isso aqui? Quando eu falo desse verbal e sonoro, eu quero que você entenda que toda voz emite um som. Então, se ele quiser chamar o verbal de sonoro, está certo. Da mesma forma. Canário, como assim? Mas eu não posso falar que todo som é uma voz. Isso eu não posso. Então, eu posso alegar que a voz está dentro do som. Beleza? E não o som dentro da voz. Por quê? Porque todo som não necessariamente será uma voz. Mas toda voz necessariamente emite som. Ou seja, então raciocina comigo. Eu tenho três exceções. Verbal, voz do agente. Sonora, sirene, apito. Tem contagem daqueles apitos? Sim, só que na prática o guarda sabe? Não. Se o guarda não sabe e a sociedade também não sabe. Acontece que eu estou brincando, o guarda sabe. Mas a sociedade não sabe. Se a sociedade não sabe, o cara faz o quê? O cara faz assim, ó. Aí, na prática, não parece que é a marchinha do carnaval? Ou seja, naquele momento tem apito. Contagem de silvio breve, contagem de silvio longo. Tem tudo contagem? Tem, tem sim. Ou seja, então raciocina comigo. Naquele momento que tem aquela contagem de silvio breve e silvio longo, qual é a ideia que eu quero que você entenda? Aquilo são atos administrativos? Sim. São atos que a administração pratica perfeitamente. Seu coração está batendo? Então, mais um sonoro apito de trânsito, sim. E o visual, caralho? O visual, placa de trânsito, por exemplo, gestos do agente. Eu tenho diversos de atos visuais. Placa de trânsito, sim, ó. Tem uma plaquinha assim, ó. Você vem com o seu carro e para aqui. Pode? Não, caralho. Que a placa está dizendo assim, ó. Não pare em nome de Jesus. Estou brincando. É parar de estacionamento. Ou seja, ele não pode nem parar e nem estacionar. Qual a diferença? É que parar dá o tempo suficiente para embarque e desembarque. Estacionamento. O que foi ceder isso? Acabou. Esse deu o tempo de embarque e desembarque e já é caracterizado como estacionamento. E não tem uma discussão. Isso quem diz que sou eu não é a lei. 9503, barra 97, CTB. Preciso estudar isso aqui? Não. Olha só, para a gente não é a minha matéria, não. Ou seja, para a gente aqui, eu quero que você entenda três exceções. Verbal, sonora e visual. Eu tenho três exceções dos atos administrativos. Você está comigo aqui? Da forma. Forma é o meio de esterilização. Então, é a sua maneira. É a maneira que eu vou praticar um ato. Beleza. Só que eu tenho mais um ato aqui, que eu já disse contigo. Mais um elemento, na verdade, perdoe-me. Mais um elemento para falar. Qual elemento? O elemento chamado de motivo. Como assim? Motivo, caralho. Motivo, lembra? É o pressuposto de fato. Ah, você já disse isso. Mais o pressuposto de direito. O pressuposto de fato mais o pressuposto de direito. Tem que ter os dois. O pressuposto de direito e o pressuposto jurídico. É o que está na lei. O pressuposto de fato é o acontecimento. Só que, gente, isso você já trabalhou, Canário. Eu sei que eu já trabalhei. A gente está no artigo 50. A gente trabalhou lá no princípio. Da lei. Da lei. 9784, barra 99. Beleza demais. Só que vem de uma ideia maneira comigo. Ainda nessa mesma linha de raciocínio. Motivo, pressuposto de fato mais o pressuposto de direito. Artigo 50, 9784. Maneiríssimo. Já entendi que isso aqui é motivo. Mas eu não quero falar disso. Eu quero falar do negócio chamado de teoria. dos motivos. Vou botar em vermelhão aqui. Determinantes. Meu Deus. Vem ele com o nome difícil. Não, não, não. Vem para cá que é fácil. Vem para cá que é fácil. Teoria dos motivos determinantes. Canário, uma teoria é algo que estuda alguma coisa. Motivo é a causa. Pressuposto de fato e de direito. Então, algo que estuda o fato. Algo que estuda o direito. Determinantes é que aquilo ali tem que estar determinado. Determinado o quê? Se a matéria é atos, então aquilo tem que estar determinado no próprio ato. Só isso. Não entendi. Vamos lá. Simples. Se falam para você assim, Canário, o quê? Tício tem que ser demitido. Por quê? Porque Tício é merda. Eu vou ter um motivo. Ou seja, eu vou realizar motivação. Pacífico. Então, aquele ato tem que motivar. Por quê? O que eu não tenho que motivar? Uma exoneração do cara que eu tenho em cargo em comissão. Por exemplo, o famoso Adi Noutum. Então, vamos lá. Todo ato necessita de motivação? Não. Eu vou te dar um exemplo de um ato que não necessita, que é o famoso cargo em comissão. Aquele cara que é de livre nomeação e livre exoneração. Beleza? Tranquilão. O carro que é de livre nomeação e livre exoneração, ele não necessita de motivação. Canário, simples, simples. Coloquei o cara lá. Preciso motivar? Não. Retirei o cara de lá. Preciso motivar? Também não. Olá, meus amigos. Minhas amigas. Eu sou o professor Lack. E com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para apresentar uma grande proposta pedagógica para você. Mas antes disso, eu gostaria de pedir para você desculpas porque eu estou interrompendo o seu vídeo. Mas esse vídeo, essa videoaula é uma aula demonstrativa para você conhecer o potencial da Lack Concursos. Nós aqui da Lack Concursos somos um site especializado em concursos públicos, principalmente na área de segurança pública do estado de Mato Grosso. E nós preparamos vários cursos online específicos para vocês. Este vídeo é um vídeo destinado para aquele que sonha ser soldado combatente da nossa gloriosa polícia militar ou do nosso corpo de bombeiros militar. Então, o nosso curso é dois a um. Ah, professor, tem matérias comuns? Sim. 80% são disciplinas comuns. E nós temos algumas disciplinas especiais do corpo de bombeiros, onde lá na pasta do aluno está separado o CBM, ou seja, serve apenas para o corpo de bombeiros militar. Professor, explica para a gente aqui como é que funciona. Cara, nós temos cursos completos aqui, super atualizados. Temos o curso online, 10 de 40 reais, melhor custo-benefício, tanto para PM quanto para corpo de bombeiros. Temos o nosso curso presencial, que é 10 de 120. Inclusive, no curso presencial, o aluno tem direito à transmissão ao vivo, que começa no dia 17 e vai até o dia 18 de fevereiro, ou seja, um dia antes do nosso aluno de véspera, que é o dia 19 e dia 20 e a prova. Temos também o aluno de véspera presencial, que custa apenas, olha só, 100 reais. Você divide aí em 10 vezes. E o nosso aluno de véspera online. Esse aluno de véspera nosso é de 10 horas. 10 horas, com aluno de véspera e professores aqui de Cuiabá, que conhecem a banca da UFMT. Muitos são egressos da banca da UFMT. Então, galera, olha só, vem estudar conosco, que aqui eu tenho certeza que a maioria esmagadora dos alunos aprovados no concurso da Segurança Pública serão alunos da LAC Concursos. Eu garanto isso para vocês. Meus amigos, vem estudar conosco. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.